Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo unboxing de mangás e dessa vez com a leva de fevereiro, né? A primeira leva aqui de mangás. A gente vai trazer aqui uma assinatura, que é o Jojo Bizarro Adventure e vários pacotes da Amazon, né? Como sempre. Então vamos aos títulos em si. Primeiro com o Jojo Stardust Crusaders, né? Que é justamente a parte 3 de Jojo. E esse aqui, ele é o segundo volume dessa parte. Lembrando que o Jojo, ele tem várias partes, né? E cada parte, digamos que ela tem uma história individual. Claro que, por exemplo, personagens das partes anteriores podem voltar e é mais recomendado que você leia todas elas antes de, por exemplo, ir pra terceira. Mas dá pra ler, né? E sem ter muito problema pra você entender o geral daquele arco. Então, ela é uma edição que vale a pena, assim, pelo menos na minha opinião. Ela custa um pouco mais caro, mas ela tá trazendo páginas coloridas aqui. Também tá trazendo até a palavra do autor numa orelha, o que é bem legal. Não são tantas páginas coloridas, mas ela tá trazendo. E ela usa o papel offset, aquele papel mais branco. Pra quem gosta desse tipo de papel, é, claro, uma boa pedida, né? E também tem uma maior quantidade de páginas e tudo. É uma edição realmente muito bem detalhada de Jojo. É uma edição que eu realmente recomendo. E eu até parei de ver o anime justamente pra ler o mangá. Tem até um efeitozinho aqui, ó, reluzente nessa parte aqui da capa. Então, realmente eu recomendo. Boruto, volume 8 aqui, né? A gente já tá se aproximando aqui bem do mangá japonês. Eu, particularmente, devo ter parado de ler em scan aqui nesse volume, se eu não tô enganado. Então, eu já vou até pegar pra ler e tudo. Eu falei isso em vários vídeos, mas eu já vou pegar. Eu li bastante de Boruto e, assim, pra quem viu o anime, achou ruim e tal, eu recomendo dar uma chance pro mangá. Porque o mangá, ele é realmente bem melhor. Essa edição da Panini, aquela qualidade nova que eles estão trazendo, não é a melhor qualidade dessas novas linhas. Porque, olha aqui, é uma capa espelhada, né? Então, enfim, eu acredito que a capa de trás faz uma certa diferença. Mas ela tá trazendo uma qualidade, desculpa, razoável. Tem aqui, claro, a palavra do Ikemoto e tudo. Também alguns detalhes aqui dos personagens do mangá. Assim como eram as edições de Naruto mesmo. E é o Off-White. O Off-White é um papel bem eficiente no geral, né? Ele não é tão amarelado como dizem, mas, claro, ele tem uma textura um pouco mais escura do que o papel Offset, né? Justamente porque é o foco dele pra ter um descanso visual. É uma edição bem padrão mesmo da Panini. Enfim, né? Tá numa qualidade legal. Se vocês acham que não vale a pena o preço, esperem uma promoção aí que dá pra pegar a um preço realmente bem interessante. Mas Boruto é uma obra que eu acho bem injustiçada, né? No mangá. O mangá realmente tem uma certa qualidade, né? O anime é bem mediano, mas o mangá eu recomendo. Agora aqui com Sem Saída, volume 6. Sem Saída, eu comecei a ler recente. Vocês sabem aí, né? Quem acompanha os unboxings, que eu comprei vários itens dessa coleção. E é um mangá que até me surpreendeu, positivamente falando, né? Ele é bem simples, né? A própria edição dele no Brasil também é tão simples quanto, né? O padrão bem standard da Panini, Off-White e tudo. Mas é uma leitura, assim, realmente legal. Eu gostei do que eu tô lendo aqui. Só que ele exige um certo nível de descrença. Pra quem gosta de Bitun, Battle Royale, né? Que é aquele mangá clássico. Só que, é claro, um pouco mais leve, né? Porque Battle Royale, pros padrões da época, ele era complicadíssimo, né? É uma boa pedida. Porque, basicamente, ele tem aquele mesmo conceito ali de ter um jogo das pessoas terem que sobreviver. E se esconder dessas pessoas aqui mascaradas. O autor, ele é até criativo em diversos aspectos aqui do mangá em relação à narrativa, em condução. Tem um aspecto que me enche um pouquinho a paciência, que é a questão do irmão da protagonista. Mas, isso é meio que abordado melhor mais pra frente na obra, né? Antes, claro, do volume 6. E isso é legal, porque tem uma certa desconstrução nessa visão desse irmão dela. Também chegou aqui o Granblue, volume 1, né? Um mangá que eu ganhei vários volumes aí. Acho que foi o 2 e o 3 em presente e tudo. Até com Eden Zero. E, assim, né? Eu comprei o primeiro volume porque não veio no presente. Mas, claro, que eu agradeço e vou dar uma lida aqui nesse Granblue. Não conheço muito da história do mangá. O que eu conheço é do anime, né? Do RPG Relink. O Granblue Fantasy Versus também, que é o joguinho de luta. As capas de Granblue eu achei muito bacanas. Parece que o traço também é legal. E tá vindo aqui, ó. Um marcador dentro aqui. Você abre, claro, o lacre que eu já tirei. E tem um marcador aqui dentro. Marcador bem legal também. E, pelo que eu vi, pelo menos esse volume ele tá trazendo página colorida. O que é bem interessante. Embora, né? Nessa qualidade de papel, né? Que é o Off-White. Não fique a melhor qualidade possível de página colorida, é claro, né? Não vai ficar. Mas é legal. E, assim, a única coisa que eu tô notando aqui, mas pode ser a impressão. Mas me parece que a gramatura, ou seja, a grossura desse papel. É um pouco menor que outras edições dessa qualidade na Panini, ó. Tanto que ele é bem dobrável. Então tem essa questão. Mas, enfim, não sei muito da obra, então não posso recomendar. E aqui, pessoal, agora o Dragon Ball Super, volume 9, né? Finalmente está aqui. E, aparentemente, aqui é a conclusão do Torneio do Poder, né? Eu tinha dito que era no volume anterior, mas eu acredito que seja aqui. Então a gente tem aqui uma edição bem padrão da Panini também, assim como o mangá anterior, né? E notem que a gramatura aqui já vai ser maior, né? É mais grosso o papel aqui. Ele é até maior que a edição que eu acabei de mostrar de Granblue. Vem também o marcador, ó, do Dragon Ball Z Kakarot, né? O jogo de Dragon Ball RPG que a gente cobriu no canal. É um marcador bem legal, né? Seja Esperança do Universo. E aqui atrás fala da pré-venda, né? Fala ali, é disponível em janeiro e tal. Então ele veio muito depois, acredito, do que era o que a Bandai estava planejando. Porque esse volume está sendo comercializado em janeiro para fevereiro. Então o jogo já foi disponibilizado em janeiro, mais ou menos na metade do mês. Mas é um marcador legal aqui, adorei essa parceria da Bandai e da Panini. Ah, e pelo que eu vi aqui também, gente, não vou mostrar claro, mas já tem o arco, pelo menos o início do arcozinho do mangá, né? Que o pessoal do anime, ele ainda não viu, né? Que é o arco que vem após o Torneio do Poder. Eu até recomendo o mangá para quem, ah, não tem um paciência de ver mais de 100 episódios, ler o mangá. É uma pegada diferente, então é mais resumido, mas eu acredito que é também uma boa leitura. Se você já viu o anime, né, do DBS, o mangá também é uma leitura realmente bem interessante. E o próprio traço aí do Toyotaro, ele emula, né? O do Akira Toriyama, né? Que é o criador original do Dragon Ball. O Akira, ele tá aqui mais pra dar uma supervisionada pelo visto e tudo mais. Então, gente, os mangás são esses, tá? Eu vou deixar links na descrição aí da Amazon, caso vocês queiram comprar. E eu tô recebendo uma comissão por divulgar esses links. Mas vocês vão comprar pelo mesmo preço que tá no site. Não custa nada de adicional a vocês. Então, basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado. Vou ficando por aqui e até a próxima, jovens. Fui! 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 Obrigado.